Grava aí, Assis.com! Nenê Cat, o Céus Cantor e a galera do Vamos Força! Alô, galera do Massapé! Alô, galera do Poço Central! Eu me abastecei, meu carro, sempre aqui, viu? Quem aguenta forró até de manhã, levanta a mão e dá um grito! Tá fraco, tá fraco. Quem quer forró até de manhã, levanta a mão e dá um grito! Tô nem aí, não tô ligado, não! Tô nem aí, tô na bagaceira! Quem tá bebendo, levanta o copo, que eu quero ver aí! Eu tô doente com a virose, mas eu acho que eu vou tomar a dose já, já, viu? E pega fogo! E pega fogo, cabaré! Eu sou o marido fuleiro, sou o cabaré safado Uma raparigueira, sou o cabaré E quem quiser falar comigo, vá na porta do cabaré Minha mulher já botou cá e arrumou do sujeito Disse que rapariga tá... Cadê a filma? E vai jogar minhas coisas lá na porta do cabaré Aí, homem! Tô nem aí, não tô ligando, não! Pega as raparigas, jogam no meu caminhão, tô nem aí! Vou lá pro Poço Central! Hoje a bagaceira Pega fogo, cabaré! Tô nem aí, não tô ligando, não! Pega a mulherada, jogam no meu caminhão, tô nem aí! Eu faço o que eu quiser, tô na bagaceira E pega fogo, cabaré! O nome é Flávio Braga, estourado o forró! Eita, viu? Por favor, então! Olha, pega a dor de um suegue do boiú Na bandeira, 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 bandeira Assis, todo mundo! Bora, Vítica! Bora, Vítica! Bora, Vítica! Bora, Vítica! Darum, darum, dê! Darum, darum, dê! Darum, 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 dê! Quem tá solteiro, levanta a mão e dá um grito! Vai! 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 Vai que vai que vai que vai que vai, né? Vá lhes pedindo, mochulando, estourando o forró! Minha amiga ladinha, show! Tô sentindo você! Tô sentindo você! Você diz pra não, paretão, nego, flor! Tem quando, gente, eu ligando, vou logo acreditar Mas eu sei que tem a... Tá pra ver no seu jeito de olhar Fala comigo, se motivo já vem Logo, minha! Outra vez que você Fala comigo, se motivo já vem Não sei o que fizeram com você Só sei que você Tá diferente Tô tentando acabar com a modagem Você tão inocente que não vê Eu lutei, fiz de tudo por você Me prova de amor Minha querida, se precisa, até darei a mim Eita, cisco do gol! Vai! Darum, 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 da cara da quinha! Fora de antes, sobral! E darum, 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 dê! Eu tô preparando pra tudo só pra não perder E darum, e darum, e darum, darum, que darum, que darum, 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 dê! Darum, darum, dê! O paredão, nego, flor! Vai estourar você! Vai! Vai! Ui! Bora, Danilo Lir! Bora, Brasão, Harrison! A galera de sobral, sobral! Dia 17 de junho, tamo aqui no tangente Vai ter painel de controle Nememquete, José, as cantor e flamos, forrozão! Vai, Joãozinho de sobral! Ei, Catinha, amor, vamos sair Vamos, forrozão! Eita, Flávio, agora bebe! Eu quero ver o vinho, mas bebe no oi, viu? Nesse de tentar Sou bonito e endinheirado Ando de carro e é financiado Se fica aqui, vou procurar outra Eita, Tim, amor, vamos sair Eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora Nesse de tentar Sou bonito e endinheirado Agora o Flávio Braga vira as penas Se você não me quiser Comprou Na outra música, na outra música, eu bebeu! Não, não quero sair com você Tá pensando que é o quê? Não admito, pare com isso Você é cantor, que é compromisso Você é cantor, que é compromisso Não, não quero sair com você Não adianta, existe Saia logo, eu não te quero Fica falando, eu não te quero Fica falando, que é compromisso Não, não quero sair com você Não, não quero sair com você Não, não quero sair com você Tá pensando, quer o quê? Não admito, pare com isso Você é cantor, que é compromisso Não, não quero sair Não, não dente Saia logo, eu não te quero Fica falando, é um momento em que você Projeto Central Coxa o central é pra saber Vai vir o mar Quem tá bebendo, levanta o copo aí Quem tá bebendo, levanta o copo aí Quem tá bebendo, levanta o copo aí Faz o movimento mais famoso do forró Que é esse daqui, ó Acabou-se Vamos, ó Só quero ficar Não quero compromisso com ninguém Ficar 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 Só tô ficando com o menino Ih, hein Olha Oi, Bianna Assis.com Oi, Bianna Tá furado, quero tempo pro meu coração Sem essa de chá Bola, nego, flor Coleção Você também não é a única Menor entao fica na sua Com a sua propriedade Só tô ficando com você Não quero nem mais Eu não tô disso Já, rapaz Não quente me engano Só faltou, viu, Clay? Foi de ficar Eu fico Só quero ficar Não quero compromisso Fica Beijar na boca, não me namorar É minha fonte de prazer Fica o seu ex Tô ficando com você Só quero ficar Não quero conflames com ninguém Fica Beijar na boca, não me namorar Fica Teu corpo é minha, fonte de prazer Fica Só tô ficando com você Chão da Rua Móveis Para a família Guedes Estourado o forró Maravilha do seu beijo Vamos a razão Minha amiga Maninha, show Daniel Itamires, o Mercantil Serrano Agora é o seguinte Toma gostosa Lapada na rachada Você pediu de dor E aí, meniquete Lapada na rachada Toma, toma, toma Poxo central Estourado o forró Baredão, meu fô Bora, quequê Bora, Juliana Bandeci Minha amiga Maninha, a danada Inlouquecendo Machara na lona Fecha quando ela apareceu Jeitinho, meu bem Corpinho sensual Eu juro, não acreditava No que tava acontecendo Subia-me, acabou Eu fui direto ao assunto Não pude acreditar Nenê no meu ouvido Começou a bodejar Vai, a capinha na botinha Vai, essa sua cachorrinha Vai, ficou muito assanhada Se pedir você me dar A capinha na botinha Vai, a capinha na botinha Vai, essa sua cachorrinha Vai, ficou muito assanhada E vai mudar, pimpatinha Só se for a rachadinha Menino, onde foi que saiu isso? E aí, meniquete Vai, a capinha na botinha Vai, a capinha na botinha Vai, a capinha na botinha Toma, toma, toma Toma, toma Toma, desgraça Lá, padrão na bachada Você pediu, te dou E aí, drogueiros Estourando o forrão Irineu Estourando o forrão Jota, Ruda Móveis Bora, Fábio e Vaquê Varega é o negro Eu te juro que pedi toda a razão Pedi a noção do tipo por engano Quis pra minha vida Um casal eterno Olha, neném Que vive em cela Condenado em jogar na solitão Pensando que um dia foi me Dona, Nui Por tudo isso Mas não esqueça Aprendi que é sólido Que a dica Se tu não estás Não tem sentido a vida Só pensa em teus lábios Bem olhados O ar da minha alma Perdão a mim Já não sinto que não são minhas feridas Perceba, gente O contato, meu amor É um sentimento A mágoa escura Do qual eu não quero Nunca mais provar Se te peço Para não perder meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pé Eu não sou tão safada como ela Sai da minha mesa, por favor Não te quero mais Quero a mim Pedala-me Você é muito traiçoeira Eu não vou tu, ou seja mais O que responde a ti Nada mais Oportunidade Me deixa assustador com as suas crueldades Sem cariços Eu sei que errei Eu sei que errei Não vou mais fazer Deixa eu pro outro amor E deixa eu pro outro amor Perdoa-me Para Jonas O que vou fazer? Perdoa-me Nananina não Não vou tu a fazer Vai, vai Só falta a Patrícia Mostra o central em massa Bem Olha-me E vem, e vem Marendão, nego, flor Flávio Braga Essa aqui vai pro Fábio Braga Assis, pro Tucunho E o Biano de Sobral Biano de Sobral Doutinho tá lá em jogadeiro E agora o nosso mais novo amigo Vitor C.D. Todo dia logo Eu vou dar jogadeiro Olha o Fubiante Sobral É a música, não a letra Olha, você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria e queria saber Bora, vamos, enfim Bora, Aninha Olha, você não vale nada Mas eu gosto de você E abraça quase Mas eu gosto de você O que eu queria era saber Porque o que eu queria era saber Como é o negócio O baú da Nenê É aqui até de manhã Vai ter baú, vai ter tudo Pra minha amiga Michélia Modas Lá de Sobral Viu? Ela que me veste Ela é chique Ela é a esposa do baterista Da minha amiga Alaninha Michélia Modas Sobral É Lá no Shopping Tavares Igor C.D.S. Bora lá Que só o Oliveira Marcando presença Aqui também com a gente Dia 16 Vamos estar aqui no Tangente 16 de junho Tangente Vai ter Nenquete José Ascantor Vamos forrozão E painel de controle Posto central Viu má filho Oh Oh Toga na roda Gente grana Para a mãe com a Maria Bonita Feia Canal Escolha Mal No Youtube Quanto me inscrito Para José de Sabá Amém Olha você 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 O que eu queria Que era só Olha JJ Celulares Olha você Não vale nada Mais JJ Quebra seu par O que eu queria Era só mesmo O que eu queria Era só mesmo Olha você Bringou comigo Bacusou minha vida Fili meus sentimentos Não tenho explicação Já fiz de quase tudo JJ Celulares Sobral Você Me recebe No lar Seu sangue é de barata Boca de vampiro Um dia Eu me tiro De vez Meu coração Aí não é chiquero Nenê no meu ouvido Com vocês Neniquete Eu quero ver você Sofrer Só pra deixar de ser Eu vou fazer você chorar Semelhar Ficar correndo atrás de mim Eu vou fazer você Sofrer Só pra deixar de ser Eu vou fazer você chorar Semelhar Ficar correndo Atrás de mim Olha você 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 Eu queria e quero saber porquê Tudo que eu queria e quero saber porquê Loninho não vale nada Mas eu gosto de você Minha safada Mas eu gosto de você O que eu queria e quero saber porquê Quem gostou levanta a mão e dá um grito Fala Quando tô estressada lá me acalma O nome dá um grito Quero ouvir A minha atua é melhor do que a ex Augusto Agora eu estou A minha atua é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu estou A minha atua é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu estou A minha atua é melhor do que a ex Com ela eu não fico aqui, você Menina pra qualquer lugar A namorada é a farra Oh mãe, oh mãe A minha atua é melhor do que a Elis Oh mãe, oh mãe, agora eu me chorei A minha atua é melhor do que a Elis Forró do cara, forró do cara Daniel Hildo e a turma de Santana Caraú Espetindo o gordinho, estourando o forró Minha filha, sai tacar o rabo no chão J.J.C.L. J.J.C.L. Patrocinador do Joãozinho Sobral Tá vindo ali passeio, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar É só organizar quando o amor não pega Bora combinar, tu pega essa daqui Que eu pego Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado? A para de eu O nome dela é do Mequete A mãe da Maria Giovana e do Carlos Eduardo também Bora Daniel Hildo e a turma de Santana Caraú Eu pego ela e tu Dois rapariga Já tô imaginando vai rolar É só organizar quando o amor não pega Bora combinar, tu pega essa daqui Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado? A parada é essa Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado? A parada é essa Alô, o sanfoneiro, o baterista do forró do cara E o Joãozinho de Sobral, cadê ele? Meu amigo Jonas em primeiro mês Michelle Amorca Eu falei Michelle Amorca Ed Sobral, Joppa e Tavares Ela é que me veste, hein? Toda gostosinha Jairão Vermute Primeiro Avelmete O destino Joga baixinho Joga baixinho, 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 baixinho Baixinho com o Fábio Pra cá e falar aqui Amigo José Deixa eu agradecer aqui a presença do nosso amigo Rinaldo Homem Raio Você torceu pra quem? Fortaleza ou Ceará? Rapaz, eu sou torcedor do Ceará Mas eu sou admirador do Caba aqui Eu tava doido pra ver o Sérgio Alves Foi embora Mas vou tirar a foto com você Que você é bom Rapaz, o Caba Quando vê um jogador de qualidade Não importa o time Ele fez história no Fortaleza Tá de parabéns Eu queria... Tem algum torcedor do Fortaleza aqui hoje, sim? Foto, Rinaldo Aqui tem um bocado, viu? É por isso que a minha banda é minha banda Vamos sorrosão Para Na hora que tem que parar Porque o Rinaldo Homem Raio tá aqui E eu quero agradecer você A Senhora Nenquete Por essa oportunidade Desse cara excepcional Ô, Rinaldo Rinaldo Dá só um alôzinho pra galera aqui Rapidinho e tal Que tá marcando presença Nessa festa maravilhosa Feliz Está aqui em Massapê Né? Primeira vez que eu vim aqui É convite do Vilmar Né? Inauguração do Poço Central Quando ele fez o meu convite Eu pensei duas vezes E vim aqui Né? É Hoje foi show de bola A inauguração do Poço Central Muitas fotos Muitos autógrafos Tanto da parte minha Quanto da parte do Sérgio Alves, né? Sérgio Alves Foi pro hotel Né? Com a tua digníssima Esposa Eu estou aqui Pra aproveitar a noite E feliz Feliz porque O povo de Massapê Me acolheu De uma forma tremenda Né? E eu gosto de povão Comigo não tem frescura Eu gosto de povão Tamo junto Misturado Tchau Você tá de parabéns Viu, Rinaldo? Esse é o Rinaldo Homem Raio Cadê as nomas aí, galera? E continua Vamos Forçar O destino não quis A gente junto Pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu Todas as risadas Todas as falas Tão flores Para que o nego foi As minhas lágrimas Não foram fochadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Teu olhar bem de pé Teu força do teu beijo Esse novo peço Me matou Viu, Maneche? No mundo Não é no mundo Prazer Só viver outras vidas Vou lembrar de você Imagina um momento Se eu mexer no tempo Eu criei uma vida Em que estou com você Me sinto lento Três e sinto Quando percebo Que não está por aqui Mais perto Vou deixar Quando lembrar Do teu grande coração E até se perceber Que mesmo longe Seremos eu Agora estou Não estou Não Não Pego E agora Menino Está bem Jota, Jota Céu e Sobão Estourou no forró Você vai sentar por cima O Didi vai te pegar Tu pediu agora Toma na tia Não dá por volta Muita Agora você vai ュ Down Com ela E o lixama de malandra Ela vai O tabu E o botane Com o no Ela fala E o lixam De malandra Ela vai Ha, ha, ha Agora vai citar, vai citar, vai citar Vai citar, vai citar, vai citar Você vai sentar por cima E te tiver despegado Tu pediu agora a bomba não adianta Tu volta a mim, agora você vai Tocando a lua, trancando a bomba não, ela balança E chame de malandrela, vai Tocando a lua, trancando a bomba não, ela balança E chame de malandrela, vai Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Toma que toma, que toma Toma aqui, toma aqui, toma Fé, morte e mineradora Dona Maria E a galera da Laninha, só Agora é ela Ninguém tem desejo do céu Que Deus vindo e jogou para o pincel Abrazão, Wagner Fim Fim, furtado de sobrar um beijo Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa laca e boné pra trás E na hora da novela Vai ser dia que eu não como direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela fala, que a senhora é brava Quem tá solteiro levanta a mão e canta Dona Maria Olha, desculpa aí a minha ousadia Essa menina é um Orlando, me Dona Maria Olha, desculpa aí a minha ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus vindo e jogou para o pincel Bora, desculpa aí a minha ousadia Bora, desculpa aí a minha ousadia Dona Maria Olha, desculpa aí a minha ousadia Olha, desculpa aí a minha ousadia Olha, desculpa aí a minha ousadia Minha e sai, sai da onde mesmo, hein Ei, Flávio Braga Olha, desculpa aí a minha ousadia E não dê ele o Barroso estourado o forró E nem vem mais pra perto Olha, desculpa aí a minha ousadia 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 Ela bebe e dança Só tem um detalhe Quando ela senta, levanta Me desculpa, se invejosa, mas não é normal Ela é boa menina, mas seu bumbum é do mal Quando ela chega Dá pra ficar na lua Ela é do sal, onde é que ela tá? Vestido colado, bebe no uísque É? Quando ela senta, levanta Me desculpa, se invejosa, mas não é normal Ela é boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Eu vi o Marra, foi dormir? Bumbum, bumbum do mal Bora filmar, bumbum do mal Bora filmar, bumbum do mal Bumbum do mal O chico central Bumbum do mal Bumbum do mal Bumbum do mal O nome dele é Foucação O nome é bonito, oi Ela me fez vender um carro Logo eu camava meu cavalo Ela me fez vender um carro Pra morar no condomínio fechado E nem o dinheiro de presente Falou que a botiga não foi pira Mas pra gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei, o que o coração sente? Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser pior Vem mandar o meu violão No destão No destão Largaram meu chapéu Pra usar já meu dedo Cê no destão No destão Deixar de ser pior Vem mandar o meu violão No destão No destão Largaram meu chapéu Pra usar já meu dedo Cê no destão Não é dinheiro que paga Isso dá Bola Raim Bola Raim Bola Raim É só metade Raim de Afei Bel Nete Eu falei Bel Nete É a melhor É a melhor É a melhor Chega lá no mais E se eu te ligar De madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua porta Se você tiver Acompanhado Desligar a edição Eu só liguei pra dizer Laninha show Agora é ela Minha amiga Laninha show Que eu amo de paixão Adoro você Que distância cruel O seu primão me importa O meu coração Tá em outra E o meu Só penso em você Não sei o que vai ser Você longe de mim Eu desfaço Que tá tudo bem Pra que fingida Seja esse jeito Eu não me engano Ninguém A saudade Me derrependimento E aí? Prometida das coisas Jurei não te procurar Mas o meu Cadê as mulheres São três? E aí? E se eu te ligar De madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua volta Se você tiver Acompanhado Desligar a edição Eu só liguei pra dizer E se eu te ligar De madrugada Com a saudade amarga Com a saudade amarga Sentindo a sua Bora filmar Subiu A galera da Belnet Para formar E o Valbom E o Bel Júnior Belnet E o Belnet E o Belénio O Belénio E o Belénio